Caetano e Paula Lavini. Nunca nem um selinho? Ah, não. Já dei selinho nela. Já dei selinho nele. Como o Dom Lodo selinho. Mas não foi um trisal. Pra decepção de todo o Brasil. A gente adoraria que tivesse sido um trisal. Mas não foi. Não rolou. Nós fomos muito amigos. Eu era casada com o Jorge quando eu conheci eles. Ficamos muito amigos. Depois eu me separei do Jorge. Comecei a namorar o Elinho. Sempre teve alguém. Se a mulher nunca ficou sozinha. Não deu tempo do trisal. Mas eu acho que... Eu não me lembro quando começou essa fofoca. Essa coisinha. Foi, claro, imprensa. E o Brasil comprou esse delírio. Porque era bom. Era um bom delírio. Era um bom trisal. E às vezes era muito louco. Eu tava com um namorado às vezes. Junto com eles. E cortavam o meu namorado. Ficava uma mãozinha da pessoa. Ficava eu, ele, ela e uma mãozinha. Esqueci onde eu apagar a mão. De uma pessoa que cortaram. Era muito louco, cara. Eu falava, gente, que loucura, gente. Realmente é uma doideira. Mas são meus amigos. Eu amo os dois. Amo muito. Vivi. Tive o privilégio de viver muito próximo deles. Muito tempo. Ainda é bem hidrodada. Mas é porque a vida vai te levando, né? Agora eu tô mais com o Luiz, não sei o quê. Amora muito também. A vida. Às vezes você tá muito mais perto de uma amiga. E depois você tá com outra, né? Mas pra mim, assim... A amizade que eu tive com a Paula e com o Caetano me mudou como pessoa. Assim, Tati, eu era uma pessoa completamente ignorante em vários aspectos. E eu tive a oportunidade de conviver com um cara que é um intelectual. Couto pra caramba. Dois, na verdade. O Luiz Carlos Lacerda também, que é um cineasta, o bigode. Eu também tive a sorte de ser vizinha dele. É um cara muito mais velho do que eu, que é meu amigo até hoje, que também é um intelectual. E o Caetano. E a Paula não é uma intelectual, mas a Paula... Uma fazedora, né? É uma mulher. Ela é um trator. Ela é uma pessoa muito sábio. Ela me ajudou a organizar a minha vida financeiramente. Assim. Você torrava tudo? Eu não tinha essa preocupação que eu comecei a ter depois que eu comecei a conviver com ela. De guardar dinheiro. Você falou, se eu tô ganhando aqui, daqui a 10 anos eu vou estar ganhando muito mais. De valorizar o dinheiro, de guardar dinheiro. E de me organizar. Porque ela organiza. Ela é uma potência. Ela organiza. Então, eu tive a sorte. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma inteligência emocional também. Eu não sou burra. Eu tive a sorte de ter essas pessoas na minha vida que me transformaram positivamente. Por isso que eu amo muito eles. E te digo, fui privilegiada. Fui sortuda. Entendeu? Fiz várias... Viajei com eles em várias turnês. Conheci vários países. E conheci pessoas muito interessantes. E conheci muita gente que eu não teria como conhecer se eu não fosse amiga deles. E foi maravilhoso. É maravilhoso. É... São duas pessoas que eu amo plenamente porque me mudaram como ser. Uau. 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 Obrigado.